Olá, minha gente! Vamos continuar discutindo a parte do plano de reconstrução e transformação do Brasil no que diz respeito ao desenvolvimento social e novo período de afirmação de direitos. Neste episódio, vamos refletir sobre o combate ao racismo, garantia de direitos e proteção à vida da população negra. A construção de um Estado democrático antirracista no Brasil, que promova a igualdade racial e o desenvolvimento integral da população negra, é essencial para que o país seja justo e igualitário. Propomos criar o Fundo Nacional de Combate ao Racismo como mecanismo de reparação e reconhecimento do papel histórico de negros e negras que construíram grande parte da riqueza da sociedade brasileira e vivem cotidianamente os impactos negativos do racismo e da desigualdade. O fundo deverá viabilizar políticas públicas efetivas para mitigar os passivos da escravidão e do racismo estrutural em nosso país e também garantir o acesso a direitos plenos à comunidade negra. Para coibir atitudes racistas, é preciso que se faça a equiparação legal entre os crimes de injúria racial e os crimes de racismo. Não é possível falar de uma proposta de transformação nacional sem garantir o cuidado com a vida da nossa juventude negra. Por isso, propomos a criação do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Extermínio e Encarceramento da Juventude Negra com sessões estaduais e participação paritária da sociedade civil para monitorar, apurar e propor medidas que coibam casos de violações que coibam casos de violação de direitos e do extermínio da juventude negra e outras formas correlatas de discriminação, assim como para construir uma política de desencarceramento da juventude negra. Propomos o fortalecimento e ampliação de políticas públicas para a reinserção social e econômica de adolescentes e jovens e egressos das instituições de medidas sócio-educativas ou do sistema prisional, garantindo acesso à educação em todas as fases de cumprimento das medidas, visando ainda a inclusão social por meio de programas nas áreas da saúde, educação, cultura, lazer, trabalho e renda, dentre outras. Propomos o combate a qualquer projeto de redução da maioridade penal e quaisquer outras propostas que propiciem a violência do Estado, assim como a militarização das escolas. Propomos a recriação do Ministério de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. No que se refere à educação, é importante dar continuidade e aperfeiçoar as ações afirmativas na educação básica e no ensino superior. Aprovar legislação que garanta reserva de vagas para negros, negras, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação nas universidades federais. Garantir a continuidade da lei de cotas para as universidades e escolas técnicas federais, que reservam 50% das matrículas a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, com o recorte favorecido para os estudantes de baixa renda, estudantes negros e indígenas. Garantir a efetivação nas redes federais, estaduais e municipais da legislação que introduz nos currículos escolares a história da cultura afro-brasileira e africana, a história da cultura indígena, assim como a educação escolar quilombola. Não se pode pensar numa sociedade mais justa, com a continuidade da exclusão e da desigualdade da população negra no mundo do trabalho, que apresenta uma rígida seletividade racial. Por isso, faz-se necessário aprovar legislação destinada a impedir a discriminação racial no mundo do trabalho, tanto na contratação como na ascensão profissional e no acesso a cargos de direção, bem como a salários dignos. Garantir a continuidade da legislação que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos federais. Garantir crédito e capacitação às empresas de pequeno e médio porte de empreendedores e produtores negros. Criar programa de formação e qualificação de jovens empreendedores negros, incluindo as especificidades das comunidades tradicionais, quilombolas e povos de terreiros e povos rurais. É imprescindível estabelecer também políticas que garantam a liberdade religiosa. Pois bem, é necessário desenvolver campanhas institucionais contra a discriminação e a violência religiosa e pela valorização da paz. É necessário também assegurar a patrimonialização, os direitos e a extensão da isenção de taxas e impostos para os templos das religiões de matriz africana e dos povos tradicionais. Um outro mundo é possível, um outro Brasil é necessário. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Um outro mundo é possível, um outro mundo é possível, um outro mundo é possível, e você pode contar.